Não adianta no dia da morte Me comprar o mais caro caixão Não adianta uma roupa bonita Pra ser posta na terra do chão Eu que vou prestar contas pra Deus Lá no reino da glória bendita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Não adianta chegar o sinado Me levar uma dúzia de palma Não adianta orar lá na igreja Com a intenção de salvar minha alma Foi pra isso que Deus me deu vida Eu que tenho que fazer por mim Ajudar sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Ajudar sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Não adianta uma coroa linda Os dizeres que descansam em paz Porque aquilo que é pros vivos lerem Tanto morto eu não leio jamais Quem tiver que me honrar com presentes Um buquê de flores perfumada Tem vida que eu sinta o perfume Tanto morto eu não sinto mais nada Tem vida que eu sinta o perfume Tanto morto eu não sinto mais nada Não adianta ir no cemitério Onde estão os meus restos mortais E jogar um punhado de terra Não me vê, não te vejo jamais Então enquanto eu tiver vida Vá lá em casa tomar um chimarrão Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho O prazer de apertar sua mão Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho O prazer de apertar sua mão Não me vê, eu te vejo, ainda tenho Não me vê, eu te vejo, ainda tenho Não me vê, eu te vejo, ainda tenho Não me vê, eu te vejo, ainda tenho